Oi, olá, olá! Oi, Márcia! Gente, olha o look monocromático que eu amo, em preto. Olha o look maravilhoso. A calça que chegou aqui na R1. Olha, que linda! Que tecido é esse, Márcia? Poliamida. Poliamida, gente. Mostrar o contato, como sempre, tá? E depois a gente mostra a loja inteira. Inteira, a calça. Deixa eu achar um jeito que... Faz correio a partir de 10 peças. Aqui na loja atacado é 6 peças. Entregue em ônibus, tá? Aceita cartão com pequeno acréscimo. Faz varejo em pequeno acréscimo. Agora, as cores da calça. Maravilhosa. Olha, olha a senha. Aham. Quando anda. Quando anda. Deixa eu ver, dá uns passinhos aí. Vem, Márcia. Dá uns passinhos. Olha isso, gente. Lindíssima. Deixa eu mostrar a outra cor. A cor. Veio em preta e caramelo, né? Preta e caramelo. Incrível. Tamanhos? 38, 40, 42 e 44. 44 vai vestir bem grande. É um 44 bem grande. Estica muito, porque a poliamida, né? Aham. Aquele tecido maravilhoso. E o preço? 59 reais. 59 essa calça. Agora, tá no segmento da calça. A blusa, vou mostrar também. A blusa, é. A blusa, 39 reais. É. Manga flare. Cê da crepe, né? Cê da crepe. E tem na off também. PMG. Certo. Vou mostrar. Vamos dar sequência às calças? Vamos. Calça alfaiataria. Vou mostrar as mostradas. Mas eu tenho outras cores. Tem o na preta também. Alfaiataria forrado com lycra. Forradinho no bumbum, que não deixa nenhuma marca. Exato. Disfarça a celulite, calcinha. Aham. Forradinho no bumbum. Certo. Lycra. Lycra. Até o extra G, que vai vestir um 46. Esse também. Flair. Aham. Essa é Flair. Também alfaiataria forrada. Aham. Até o 46. Um forradinho no bumbum. Olha a calça aqui. Aham. Ainda tem a calça em linho. Calça em linho. Deixa eu ver. Mostra aqui. Primeiro, eu não acabei de pé. É pantalona? Tipo uma pantalona. Tipo uma pantalona. Olha aqui essa cor. A terracota. Terracota e mostarda em linho. E o tamanho? Deixa eu entrar por causa da música. PMG e GG. PMG e GG. Essa Flair é nova. Que eu já mostrei. Flair. Flair, novidade. Com bolso. Alfaiataria. Cinto com fivela forrada. E o tecido? Alfaiataria. Cusê, preto. Aham. Ah, tá. Aham. Essa não tem elastano? Essa tem um pouquinho de elastano. Um pouquinho de elastano também. Pra ter a aderência. Essa cor, né? Esse rosa, nude. Linda, linda. Calça em poliamida. Calça poliamida. Bolsinho. Agora eu só tenho preto, mas tá chegando a reposição. Deixa eu ver. Segura o cabide em pé assim. Isso. Olha que linda. Detalhes. Bolsinho. Muitos detalhes. Aham. A Flair na preta. Essa é poliamida também? Não. Essa daqui é a Flair alfaiataria. Ah, a Flair alfaiataria. Tá. Aham. Com fogo no bumbum. Aham. Ainda tenho as Leg P. Leg, poliamida. Sim. Com pegada de calça, né? Aham. Bolsinho. Poliamida, R$35,00. R$35,00. Tá barato demais. Tá. Tá um preço maravilhoso. Tem um rogê. Olha a calça. Que linda. Com cordinha, né? Sim. Um cinto de cordinha. Tem nude preta. E tem a bermuda igualzinha. Ai, que linda. Olha, gente. Que diferente com fivela. Deixa eu chegar perto. Esse tecido é tipo um linho, né? Esse daqui é um tipo um linho sintético. Aham. É misturado com viscose. É um tipo um viscolinho de para calça. É para calça. Nossa, é muito legal. Esse tecido é maravilhoso. Eu sempre falo, é o meu tecido, assim, da vida no momento. Depois que eu descobri o viscolinho. Reposição das saias. Eita, essa saia, sucesso. Nós fizemos o look, né? Com a blusa em coar. Teve reposição. Chegou mais. Aham. Essa. Quanto tá? 35 reais. E essa? Aham. Tá? Fica bem. Ainda. 35 reais. A gente falou o preço daquelas calças que a gente mostrou, da bermuda. 59 reais. E a bermuda? A bermuda e essa daqui, a outra. Essa. Aham. 39, 49. 39, 49. Ainda não tem coisa, já é. Eu quero te mostrar. Essa aqui a gente falou o preço, a de alfaiataria? A de alfaiataria, eu só tô com 59. Ah, tá. Olha o que chegou. Saias. Saias. Tecido, estilo linho, né? Essa é viscolinho também ou é linho? Essa é linho mesmo. Aham. Chegou a preta dela. Tem preta também, gente. Tem preta também. Mas olha. Olha os detalhes. É, mostra em peça. Clochá. Aham. Tá, deixa eu chegar no peça. O cinto todo em detalhe. Olha a cor. E olha com essa blusa que você está. Olha que maravilha. Gente, olha como ia ficar lindo também. Com essa camisa que ela está. E bolso. O bolso. Aham. E fenda. E nós fizemos um look com essa saia. Que se pôs no vídeo. Sim. Vamos pôr no vídeo. Olha essa cor. No cru. Cru. E o verde. Essa cor é lançamento, tá? Lançamento. Bolso. Aham. Tá? Lançamento. E a saia chegou hoje. Chegaram hoje. Da sequência, aos lançamentos, macacão também. Macacão, gente. Olha o macacão. A saia é quanto? A gente falou. 59. 59. E o macacão é quanto? O macacão é 79. E os tamanhos? MG. Vai até o GG. Vai até o GG. O seu número é o M. O que você vestiu, então, é M. Isso. Forradinho. MG e GG. Então, você veste 42, 44 e vai até o 46. Até 46. É. Forradinho. Zíper. Zíper nas costas. Forradinho, zíper. Forradinho tá maravilhoso. Paimento. Veste muito bem. Gente, ele é um tecido que tem elastano. É tecido nobre, tá? É verdade. Ele tem elastano, é tipo um gabardine. Meu pai falava gabardine. Porque ele tem uma trama, assim. Seu pai era alfaiante. É. Tecido. Tecido pra calça. Não é uma viscose, tá, gente? Não é, não. É um tecido super nobre. Não tem nada a ver com viscose. Ele não amassa. Quase não amassa, na verdade. Quase não amassa, exatamente. Não amassa. Tem lycra, adere no corpo. É, não é esses vestidos. Eu amo, vestido não, macacão. Eu amo macacão que tem por aí também, os baratinhos. Mas esse não é, quero deixar bem claro isso. Esse é um macacão nobre, tecido nobre. Essas são, nas camisas, até o extra-gê. E eu quero mostrar as camisas que chegaram hoje. Chegou hoje? Tá. Qual? Essas. Essa daí é quanto? Essa que você acabou de mostrar? Essas são 45. 45. 45 as camisas. O restante, todas as minhas blusas, camisas, 39, tá? Para o seu atacador. Essas chegaram a 39. A 39. Então, eles são, viu? Camisa, matigale, tecido, seda, seda crepe e flanela. Flanela? Olha essa flanelinha, que delícia. É uma flanela de seda. Tudo aqui tem seda. Tudo tem seda. Muito gostoso. Olha que linda. Até o tamanho GG. 39. 39. Chegou hoje? Tá. Aí, então, você trouxe as minhas blusas. Vou passando. Nós fizemos o look e tudo. Essa é quanto? Essa é a terra coca? Agora, todas 39. Todas 39, tá. Essa é a novidade. Novidade? Novidade. Com punho de camisa. Uma blusa com punho de camisa. Olha a cor. Olha o azul, que lindo. Você dá crepe ou fiz colinho? Viz colinho. Viz colinho. Essa é 39. Ai, a branca, que linda. 39, a branca? Também 39. Olha. Olha. Essa cala de correntinha. Aham. Ela está na 45. A poá, que eu gosto de fazer. A poá, maravilhosa. Sim. Tem na preta. Nós fizemos uma. Essa daqui, bem básica, que vai bem com tudo, né? Aham. Nossa, essa combina com tudo. Todas as cores. Aham. Fica muito legal. Essa daqui só tem uma, não vou mostrar mais, tá? A básica. Essa aqui é a reposição. Camisa, tudo 39. Essa, camisa sem bola. Aham. Chegou cores, vou mostrar. Ah, essa cor é maravilhosa. Essa verde. Maravilhosa. Essa daqui. Ah, eu amo essa cor. Linda. Tá diferenciada, né? Aham. E olha, gente, a calça. Olha a calça dela. Combina com todas as blusas. Aham. Olha, que lindo. Linda, né? Linda. Muito linda. A básica, de 39, super bem acabada. Essas todas, chegando na reposição, mostrada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha essa cor. Gola de camisa. Uhum. Maravilhosa essa. Essa tem várias cores. Gente, vocês estão vendo a calça? É, não marca nada. Vira aí atrás, olha, gente. Porque ela tem aquele forrinho no bumbum, né? Essa é a poliamida. Olha. Essa daqui não precisa de forro. Ah, essa não precisa. Essa não precisa. Ah, tá. Olha que legal. Dá o mesmo efeito. Mas não marca nada. Sem forro. Sem forro. Que bem legal. Nossa. E aqui é a poliamida. Uhum. Maravilhoso, né? Uhum. Eu até achei que era de forro, porque tá assim perfeito. Olha as blusas. R$39,00, né? R$39,00. Deixa eu passar devagar, que tem cliente minha, né? Aquela printa do canal. Aham. Ai, chamise. Ainda tem o chamise PM de R$45,00. Chamise R$45,00. R$45,00. As minhas cores. Ah, e... Tá, tá, chegou. Quero mostrar. Chegou o... Cadigan. Cores novas. Ó, terracota e chegou no grafite também. Olha essa cor. Super em alta. Olha que linda. Nossa, ficou muito linda. Ficou muito linda com essa blusa. Maravilhosa. A jogada dele, assim, o movimento. Aí eu tenho... É, malha torção, né? Que você fala. Malha torção. Marinho. Preto. Esse vermelho é incrível. Incrível. E chegou no grafite também, que teve muito pedido. E... Só que... Tá chegando, né? Aham. É aquele cinza escuro, né? É. Esse nós mostramos. Tem ainda a saia sereia. Saia sereia maravilhosa. Quando você pega aí, eu mostro aqui no manequim. Quanto tá a saia sereia? Quarenta e nove. Quarenta e nove. E preta. Ela é forrada. Preta é marsala forrada. E marsala. Zíper. Tecido aqui em lacra. Eu acho muito bom. A saia é novidade. A calça já mostrou. Ah, esqueci de perguntar. Macaquinho eu já mostrei, né? Macaquinho. Macacão. Macacão você mostrou, né? Aham. Promoção. Promoção. Arara de promoção. Vamos lá. Tá cheia aí. Arara tá lotada. Tá cheia. Vai devagar. Vai passando devagar. Olha aí as promoções. Promoção. Tá quanto a promoção? R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00, gente. Blusas maravilhosas por R$ 25,00. Tudo sai da crepe. Tudo sai da crepe. Tudo sai da crepe. Tudo. Algumas vescolinho. Vescolinho. Tinha. Tinha aqui. Tinha aí. Benho é essa. Blusas incríveis, lindas. Da moda do momento. Tem numeração. Na promoção. Aqui. R$ 25,00. Esse concorrente só tem o Lupe, tá? É. Teve reposição das minhas baby looks, que foi um sucesso. Tem até o GG. É, porque ela tem um detalhe muito fofo. Um detalhe no decote. Olha que gracinha. Essas são viscolaicas, né? 22, é isso? 22 reais. E o tamanho? E o M e GG. Antes de eu fazer a pergunta, ela já vai responder. Aí, são peças. Esse aqui tem os basiquinhos, tem o nosso tricôzinho, né? É. Então, vamos mostrar os manequins agora, né? Vamos mostrar. Manequins. Os manequins com as peças que a gente já mostrou. Olha a calça caramelo aqui. A sainha, que graça. Essa sainha aqui. Que teve um look que a Márcia fez. Essa blusa de poá foi um sucesso e continua sendo um sucesso. Que tem no fundo branco, que você mostrou. A saia maravilhosa ali. Ah, faltou mostrar a terracota. Já acabou. Acabou muito rápido a terracota. Chegou longe. Super combina com essa calça aqui do manequim. Chega perto aqui dessa calça. Isso. Olha, gente. Que lindo. Mara, né? Mara. Então é isso, gente. Beijos. Tchau. Próximo. Tchau.